Nesse vídeo eu vou falar sobre as facas com cabo de perfil integral, ou para quem prefere o termo em inglês, full tang. E durante o vídeo eu vou falar de algumas diferenças também em outros tipos de cabos. Existem inúmeras terminologias para definir cabos de facas, inclusive os americanos adoram esse tipo de coisa, dar nome para tudo, para cada detalhe. Mas os nomes em inglês, na minha opinião, não dizem muita coisa para a maioria dos brasileiros. Tanto é que eu mostro uma faca no vídeo e sempre tenho a pergunta, é full tang? Muitas facas estão na cara que não, mas as pessoas não sabem o termo em inglês, acham o termo técnico bonito e não sabem para que serve. Imagine vocês se de repente nós começássemos a adotar nomes técnicos em russo, em chinês ou até mesmo em árabe. Parece bobagem, mas é a mesma coisa para o inglês. A maioria dos brasileiros não compreende a língua inglesa, então os termos técnicos que soam muito bonito em inglês acabam não explicando muita coisa para a maioria dos brasileiros. O melhor termo que eu achei para explicar uma faca de full tang, uma faca com cabo full tang, chama-se faca com cabo de perfil integral. Não lembro aonde eu li isso a primeira vez, se não citaria. Aqui tem o exemplo de faca da Mormai. O que é cabo de perfil integral? Aqui está o bloco que vem da lâmina até o cabo. Aqui é a parte de metal que vai dentro do cabo. E aqui é a lâmina da faca mesmo. Vocês podem perceber que não existe nenhuma solda, é um bloco só. Entre a lâmina e o cabo. Aqui o cabo está à mostra. Ela é desenhada junto com esse material que compõe o cabo. Por isso chama-se cabo de perfil integral. Para quem ainda prefere o termo em inglês, full tang. Isso é uma faca em full tang. Você consegue visualizar que a faca tem cabo de perfil integral. Você olha para a faca e mata a charada. Pode ver o desenho. O aço vem aqui, não tem nenhuma solda. E aqui todo o perfil é uma coisa só. Essa é uma faca com cabo de perfil integral, o full tang. Aqui tem um exemplo da mormai. Obviamente não é o cabo full tang, pelo que eu acabei de falar. Está vendo o cabo? O cabo emborrachado. Você não está enxergando o aço aqui do lado de fora. Então é muito fácil de saber que não é uma faca full tang. Mas que tipo de cabo é esse? Existem várias terminologias. Aqui eu não abri a faca, mas acredito que o cabo vem até metade, até um pouco mais. Seria uma faca que podem chamar de push tang ou hiding tang, entre outros termos. Hiding tang é um... nada mais é um termo para dizer que a parte do aço que faz parte do cabo está embutido ou está escondido dentro da empunhadura. Por isso o termo em inglês, hiding. Existem inúmeras terminologias diferentes dessas que eu estou falando. Aqui o exemplo da faca da guepardo, full tang também. Olha aqui. Mas o aço segue. Segue, segue sem nenhuma... Sem nenhuma solda, sem nenhuma divisão. São facas extremamente resistentes. Claro que depende da... a resistência da faca depende de outros fatores. Com o tratamento térmico, espessura, etc. Aqui uma faca da guepardo, full tang também. Vamos ver? Olha aqui o aço. Que beleza. Está vendo? O aço está visível. Você está vendo o aço aqui. O perfil do aço desenhado junto com o cabo. Simples de saber o que é uma faca full tang. Aqui uma faca isula. Ela está aqui melecada de óleo para conservar a faca. Aqui daria para ver direitinho. Essa aqui é uma peça só. Não tem solda, nada. Mas eu estou com uma preguiça danada de tirar e pôr essa fita aqui. Mas acredito que já foi possível mostrar o que é uma faca full tang. Essa aqui também é. Uma facinha pequena, muito resistente. Aço carbono. Presente do Ivan Scarola. E aqui uma das minhas facas prediletas a cabar. É full tang? A princípio não. Mas algumas pessoas defendem que pelo cabo vir, ser uma faca com bloco único e que o cabo vem até o final. Esse aqui é o bloco da faca. Aqui está a lâmina e o cabo está aqui dentro. Ele vem, 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 vem. Vem até aqui. Está vendo o pedacinho dele? Algumas pessoas defendem que esse tipo de faca também é full tang. Como eu disse, existem inúmeras terminologias. Eu prefiro chamar de hiding tang ou cabo embutido e assim por diante. Não é push tang, porque push tang geralmente a gente fala para aqueles cabos que são injetados, com plástico injetado, com borracha injetada, entre outros materiais. Isso aqui, então, algumas pessoas chamam de full tang. Mas a maioria das pessoas aceita que isso não é uma faca full tang. Tampouco é uma faca chamada rat tail. O rat tail é um dos tipos de cabo mais frágeis que existe. É praticamente regra no rat tail que exista uma solda e um segmento de aço muito fino. Tão fino quanto um prego ou um parafuso. O que não acontece aqui. Aqui tem um segmento substancial de aço. Eu vou mostrar algumas imagens do que seria um rat tail. Esse é um tipo de cabo rat tail. Se não é o tipo de cabo mais frágil, é um dos mais frágeis que existem. E ainda existe uma solda aqui. O objetivo desse vídeo foi mais para demonstrar o que é uma faca de perfil integral. Ou uma faca full tang. E também reclamar um pouco sobre os termos utilizados estrangeiros, estrangeirismos. Que soam muito bonito, mas às vezes não explicam nada para a maioria dos brasileiros. Se você achou esse vídeo útil, inscreva-se no meu canal e não deixe de acessar o meu site. Tocandira.com.br Meu nome é Gaspar Ello. Muito obrigado por acessar meu canal. Obrigado por acessar meu canal.